Bom dia, hoje é terça-feira, 9 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Atenção, hoje às 10 horas o anúncio previsto do pacotão de infraestrutura, 190 bilhões de reais que serão anunciados hoje. E aí tem ferrovias, portos, rodovias, que são os principais, além de aeroportos, os principais investimentos nesse processo todo, nesse pacote todo de logística. Depois a gente fala em empresas que poderão ser impactadas com isso. Segue ali o fogo amigo agora do PT em relação ao Levi, mas justamente tanto o Michel Temer quanto o Dilma saíram em defesa, falando que ele não é Judas e o Temer até falando que ele está mais para Cristo do que para Judas, tentando amenizar a parte política. E GPDI saiu agora cedo, veio alta de 0,40, desacelerando a última alta de 0,92 e em linha com a mediana esperada pelo mercado. Produção industrial regional divulgada pelo IBGE às 9 horas veio com São Paulo apresentando uma queda de 11,3% abril desse ano em relação à comparação do ano passado, seguindo a produção industrial em forte queda, principalmente por conta das montadoras. Lá fora, bolsas operam em queda, principalmente afetadas ainda pela Grécia, ainda esse impasse entre o país grego e os credores, e também por conta da inflação ao consumidor, o famoso CPI na China, que veio abaixo das expectativas. Nova York operava mais cedo os futuros em queda e também as bolsas europeias. Mesmo com os dados de PIB, pouco em linha com o esperado na zona do euro, crescimento de 0,4% no primeiro tri em relação ao 4 tri e crescimento de, em comparação anual, 1% de crescimento na zona do euro. Vale destacar que houve uma revisão nos números do quarto trimestre de crescimento de 0,3% para 0,4%. Como eu citei no início, na China houve uma desaceleração na inflação. Poxa, mas a inflação é boa, aqui é ruim. Lá justamente está muito baixa, está em 1,2%, esperado era 1,3%. E aí demonstra o seguinte, se você não tem inflação é porque as pessoas não estão consumindo, estão consumindo menos. Isso vai impactar crescimento econômico por lá. E por isso a bolsa de Xangai, principal bolsa chinesa, fechou em queda de 0,36%. O mercado esperava uma melhora por conta da inflação apresentando um crescimento maior. Na parte da agenda, hoje mais fraca lá fora. Às 10 horas nos Estados Unidos tem índice de otimismo das pequenas empresas de maio, os estoques no atacado e o relatório sobre o emprego, ambos de abril, às 11 horas. Os estoques semanais de petróleo, às 17h30, mas por aqui o mercado já estará fechado. Agora eu convido aqui o Danilo Zanini para falar sobre como é que abriu o nosso futuro aqui, o dólar e oportunidade de investimento. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa, tanto a nossa bolsa quanto o dólar futuro, indo em linha com os movimentos internacionais, trabalhando levemente no campo negativo. O índice futuro trabalha próxima à estabilidade, entretanto em uma casa de 0,2% a 0,3% de queda. Já em relação ao dólar trabalhando no campo negativo de aproximadamente 0,5%. Vale ressaltar que ontem nós tivemos um dia com pouca volatilidade no índice futuro. O índice futuro teve um fechamento neutro, 0,35% de queda, fechou cotado a 52.865 pontos. Vale ressaltar que o índice futuro desenvolve uma movimentação de queda nos últimos pregões e está em cima de uma região que a gente considera como um divisor de águas. Se o índice futuro perder a região de 52.500 pontos, até a região de 52.000 pontos, o cenário fica bem negativo para o nosso mercado e há a possibilidade de uma movimentação direcional de queda. Entretanto, no cenário atual há a possibilidade de um possível repique e uma movimentação em busca do teste dos próximos níveis de resistência, localizado na casa de 53.000 barra 53.300 pontos. Esses são os alvos do nosso índice futuro no curtíssimo prazo. Já em relação ao dólar, teve uma desvalorização de 0,95%, fechou cotado a 341. O posicionamento ontem dos estrangeiros foi neutro no índice futuro, eles ficaram net compradores em 2.414 contratos, seguem com um saldo acumulado comprador de 64.858 contratos. Já em relação ao dólar, a gente teve uma atuação um pouco mais intensa dos estrangeiros, eles ficaram net vendedores em 26.118 contratos, seguem com um saldo posicionado na compra de 222.107 contratos. Alguns papéis que nós estamos monitorando para o dia de hoje, de olho em Marfrig, Marfrig perdeu uma região importante de suporte na casa de 4 reais, o cenário é negativo e tem espaço para o papel continuar com seu movimento de queda. Então atentos aí para Marfrig no campo negativo, estamos de olho para a compra em BB Seguridade, o ativo está interessante aí, a superação é da região de 35 reais, é uma oportunidade para swing trade. E atentos em Brap 4, o ativo pode desenvolver uma movimentação de queda. BR Foods, o papel caro, a gente não gosta muito de trader o papel, mas graficamente rompeu uma resistência e tem espaço para uma movimentação positiva. Gostaria de desejar a todos uma excelente terça-feira, bons negócios e até a próxima oportunidade. Obrigado Danilo, fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram de ENET vendedores em 24 milhões de reais, eles compraram, destaque na compra, Bradesco, CCR, Itaúsa, Brap 4 e Lojas Rênia. Na venda, Ambev, Petro 4, Vale 5, Vivo e Qualicorp 3. Nas duas pontas, Itaú, Equatorial, Pão de Açúcar, o GPA e Ezetec. Já os estrangeiros terminaram de ENET vendedores em 4 milhões de reais, eles foram compradores de Croton, Petro 3, Bradesco, Petro 4 e Semig. Na ponta vendedora, o GPA, Embraer, Gol, Par Corretora, PARC 3, Ambev e nas duas pontas Brasil Foods. Como citei o plano de concessões, atenção a algumas ações. No caso, Eco Rodovias, CCR, Rumo Logística, Arteres, Santos do Brasil, Login e Triunfo, Tepis. O insonsons também poderia ser afetado ali por conta da parte de portos. Então você tem rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Depois eu falo um pouco mais na mesa de aluguel, aumentou bastante a demanda por CCR, short no ativo. Bancos, voltando aí a HSBC, informações, o próprio banco já falou que vai sair do Brasil e da Turquia. E aí ele reduz os postos de trabalho em 50 mil empregados, com esse corte, com essa venda aqui da parte de varejo aqui no Brasil. E aí saíram novas informações, óbvio que são fontes, de que o Bradesco, ao invés dos 10 bilhões de reais que saíram na semana passada, poderia pagar 14 bilhões de reais. Se confirmar essa notícia é ruim para o Bradesco. Por quê? O que representa isso? 14 bilhões de reais representa 1,46% vezes do patrimônio do banco. O Bradesco hoje negocia 1,49%, ou seja, o Bradesco entrega um retorno sobre patrimônio na casa de entre 20% a 22%, digamos assim. Tende a cair esse ano por conta justamente de aumento na dimplência e aí provisão. Mas que seja 20%. Ele mereceria um prêmio maior. Com certeza, a gente não tem o número do HSBC, mas com certeza ele não é próximo a 20%. Ele está muito mais próximo a 14%, como é o caso do Banco do Brasil. Então, se ele pagasse 10 bilhões de reais, ok, seria valor de patrimônio. Se ele confirmar a soma de 14 bilhões, ele está pagando mais de 40% do patrimônio de prêmio. E aí não se justificaria para se tornar, aproximar a diferença, reduzir a diferença de ativos entre Itaú, depois que comprou Unibanco, e Bradesco. Então, a gente segue recomendando bancos, mas via Itaú e não Bradesco. Itaú, a gente já vem falando isso, não deve levar de forma alguma, não faz sentido para ele. Se ele levar é porque todos os outros desistiram, ele ofereceu a menor proposta, provavelmente com desconto de patrimônio. Lembrando, por exemplo, que o Banco do Brasil, que entrega um ROI, um retorno do patrimônio de 14,5%, está negociando a 70% do book, ou seja, um desconto em relação a patrimônio. Ah, mas você vai comprar uma marca, faz sentido pagar um prêmio? Sim, mas aí seria uma vez patrimônio, não mais do que isso. Então, fiquem de olho em Bradesco, se for confirmado mesmo esses 14 bilhões, tende a pesar as ações do Banco Privado Brasileiro. Educação Fies falando de uma nova edição em 2015, prioridade para professores, saúde e engenharia. A gente acha que não tem tantos impactos assim. Voltando a falar do plano de negócios da Petrobras, agora a divulgação pode ficar só para 26 de junho, ou seja, cada vez mais distante essa divulgação. E ela falando também no cancelamento do contrato com empresas formadas pela Queiroz Galvão e a IESA OLGAS sobre a construção de modos e integração de plataformas P75 e P77. Sobre o setor de papel celulose, mas no caso focado em fibra e Suzano, uma matéria interessante falando que essas empresas, o setor de commodities, vem perdendo margem. E ao contrário do setor de papel celulose, mesmo dentro de commodities, ele vem ganhando margem. Por que isso? Um aumento de preço da celulose, um setor mais resiliente no mundo. Nós temos um custo de operação, nós somos viáveis, digamos assim, um baixo custo de operação diferente de outros segmentos e outros setores. Fora isso, a celulose aumentou três vezes esse ano. A última foi agora, dia 1º de junho, que subiu mais de US$ 20. Aliado a isso, por exemplo, a Suzano tem o Rampap, ou seja, as operações de produção na planta de Maranhão, elas começam numa capacidade baixa e vai se elevando, até atingindo em full capacity. Isso só deve ocorrer no ano que vem. E a desalavancagem da companhia, que estava negociando a 5,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e ano que vem o projetado é duas vezes e meio. Bastante interessante. A gente segue recomendando Fibra e Suzano, e um percentual agora também adicionamos nas carteiras, Fibra também, por conta que ela ficou para trás. Embraer anunciou uma emissão de 1 bilhão de dólares em títulos, com um cupom de 5,05. Vale a pena comparar. A Petrobras, na semana passada, anunciou uma emissão e o cupom, a taxa de retorno, foi de 8,30, 8,40. A Embraer anuncia 5, só mostrando quão a empresa Embraer, uma boa empresa, e Petrobras, uma empresa endividada com dificuldade de captação. Aí oferece uma taxa cada vez mais elevada. E Telecom, aí uma empresa que poderia estar interessada na Telecom Itália, que é dona da TIM aqui no Brasil. A Vivo vem sofrendo bastante, setor de Telecom e Vivo também, pode ser por conta de competição, tudo isso. A gente ainda não pode ter uma recomendação por conta da oferta que a Vivo fez e nós participamos. Então nós não temos recomendação no setor de Telecom. Se a Telecom Itália for comprada, óbvio que vai ter mais gás por conta dessa francesa, para poder investir aqui no Brasil e aí provavelmente a Oi seria vendida e o setor ficaria mais racional e não se canibalizando, é o que faz a TIM e a Oi. A TIM e a Oi vendem preços mais baixos, enquanto que a Claro e a Vivo vendem um melhor produto, uma melhor internet. Clabinha, a S&P reafirmou o rating dela, mas não tão relevante. E agora vamos para a parte de aluguel. Nossa mesa de BTC aumentou mais uma vez aluguel em Itaú. O mercado atingindo aí uma grande soma. Ontem, nos últimos cinco dias, 15 milhões de ações e ela atingiu até a taxa subindo um pouco por conta disso. Vale ficar de olho em Itaú, não tem os quizzes, nada disso, mas vale ficar de olho em Itaú. Ambev também tem aumentado e ontem aumentou de novo 3 milhões de ações, a posição short em Ambev. E uma grande demanda, como eu citei no início, por CCR. 10 milhões de ações e aí vale ficar de olho no ativo. Plano de concessões hoje, vale ficar de olho em CCR. A gente não recomenda a exposição, então se subir pode abrir uma boa oportunidade para short em CCR. Vou ficando por aqui e a gente volta na hora ali, por volta de 11h35, 11h40 com o nosso UFC. Um grande início de dia a todos, um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho